E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast E já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom Que vai facilitar a sua entrada nesse meio Então acesse o segundo link na descrição E confira já que a oportunidade é muito boa ...opção pra aquela ação que você tinha tomado Então você cria uma nova opção de maneira de agir De maneira de enxergar, de maneira de se sentir O segundo é você quebrar o ciclo E você de fato começar a viver aquela porra Porque vai chegar aí um momento, alguns dizem que é 21 dias Mas isso é papo furado, que ninguém comprovou cientificamente essa porra Alguns dizem que é 21 dias E que depois de 21 dias você conseguiu Criar uma nova conexão neural E vira nova verdade Vira um novo modo default pra você E o que a galera precisa entender pra mudar a vida dela De uma vez por todas, mudar mesmo Não é mudar papo furado, é mudar a vida Não somente financeiramente Mas em todos os âmbitos da vida É que cara, quando você Entende que você é uma máquina Que você é um computador Que foi configurado pra agir das maneiras como você age hoje E que por ser um computador Você pode virar um programador E você mudar essa linha de código base Que você tem na tua mente A tua vida muda completamente Só que isso acontece a partir do momento Que você puxa a autorresponsabilidade pra você E você fala Cara, eu tô disposto a fazer Só que pra isso precisa ter Pra isso precisa ter consciência Pra isso precisa ter conhecimento Pra isso precisa ter Confiança E a galera não tem Como é que a gente faz pra levar confiança Pra esse povo E aí que entra a empatia De entender a situação de cada um E procurar a melhor maneira Da nossa didática Chegar nessa pessoa De uma maneira que ela vai absorver Porque é aquilo que ela Tem hoje de experiência E ela executar E infelizmente Não adianta Não adianta a gente pegar A minha experiência A sua, do Murilo E já tacar Em um dia só Fazer uma imersão com a pessoa Que ela não vai mudar Ela vai ficar com dor de cabeça Ela vai ficar com dor de cabeça Vai travar Vai ficar irritada Vai falar Puta, não entendi nada E vai se culpar por isso Vai se julgar por isso Vai achar que ela é burra Que ela não vai conseguir Só que não Tendo nossa paciência Com essas pessoas A gente sabe que elas vão Aprender e vão executar E é legal porque Você falou uma coisa de ansiedade Eu vi que você chegou aqui E já tá melhor Você se acha uma pessoa Ansiosa ou imperativa? Eu sou os dois Eu acho que Boa pergunta Essa primeira vez conhecendo Essa pergunta Eu travei agora Eu sou imperativo Eu tenho TDAH Eu tenho dislexia E eu tenho É porque TDAH É déficit de atenção Com complexo de hiperatividade Também tem? Tem Tamo junto TDAH Estime aqui Minha cabeça Funciona no frame rate Diferente Eu enxergo o mundo De maneira diferente E as minhas ações São diferentes A maneira que eu penso É diferente Eu sou muito agitado Tem hora que eu acordo De madrugada E não consigo dormir Fico rodando Só consigo falar no telefone Rodando a mesa Então pra mim É um desafio Ficar parado aqui Conversando com vocês Não que eu não esteja gostando Tô curtindo pra caralho Mas é um desafio Porque ficar mais de 10 minutos Fazendo a mesma coisa pra mim É um puta desafio Só que eu precisei desenvolver A constância Eu precisei desenvolver a disciplina Pra que eu conseguisse vencer Esses próprios instintos Que eu tenho E a dilexia E a dilexia me fez demorar Pra caralho Pra aprender a escrever E hoje eu sou escritor De dois livros Tem base Um negócio desse É só você aprender A lidar com seus próprios impulsos É ter paciência Enxergar todos os âmbitos Da vida Como você falou E ter o controle Que eu acho que É importante você ter o controle Controle eu não tenho Eu não tenho como Não Esquece Esquece Não é controle Eu sou o controle Sem filha total Imagina A palavra eu acho Que não é controle mesmo A palavra é você É respeitar Pra mim não Eu acho que pra mim É me respeitar E respeitar as minhas circunstâncias Respeitar os meus limites Respeitar a maneira Como a minha cabeça funciona Só que pra você Tomar a melhor ação Quando você vai Vou trazer pro mundo Aqui do favelado E agora começa a me empolgar Vocês vão ver o que vai acontecer Bora Começa a soltar O mundo do favelado Pra você tomar a melhor decisão Do que investir na bolsa Quanto mais circunstâncias Você tiver sobre aquela ação Melhor Ou seja Quanto mais informações Substrato de informações Você tiver sobre aquela ação Melhor Porque você vai tomar Uma decisão muito mais assertiva Certo? Sim A mesma coisa é com você mesmo Quanto mais você se autoconhece Quanto mais você sabe Como você funciona Melhor você consegue tomar ações E tomar decisões otimizadas Pra quem você é O autoconhecimento Pra mim Se não tivesse desenvolvido Hoje eu tava em depressão Pode ter certeza Quando eu tinha 12 12 e quarto ano no colégio Não sei quantos anos eu tinha Eu fui reprovado Quase reprovado Passando conselho de classe Em matemática no colégio E eu escutei de vários professores Dizendo que ia ser uma vergonha Pra minha família E que eu nunca Seria bem sucedido Que nunca teria nada na vida E que Porra E que eu era um bosta E várias coisas E aquilo ali Vinha martelando na minha cabeça Pá, pá, pá Você é um bosta Você é um bosta Eu tinha terceirizado A visão que eu tinha Sobre mim Pra outra pessoa E as minhas ações Começaram a ser ações De quem era bosta também Porque Você age de maneira Proporcional A visão que você construiu Sobre você Como foi que minha vida mudou? Através do autoconhecimento Porque o autoconhecimento Me permitiu entender Quem eu de fato era Ou seja Primeiro veio aquele sentimento Caramba, eu acho que essas pessoas Não estão certas Sobre o que elas estão falando Sobre mim Eu acho que elas estão erradas Eu não posso ter vindo pra terra E ser um bosta Como elas estão falando que eu sou E aí também veio um pouco de Vou provar pra elas que eu não sou Isso veio junto no meio do caminho E aí eu comecei a olhar Cara, o que que eu sou bom? Eu posso não ser bom nisso Que as pessoas querem que eu seja bom Mas eu devo ser bom em alguma outra coisa Eu sou bom em quê? E eu comecei a entender Pô, eu sou bom Analisei a minha vida Eu sou bom vendendo Eu sou bom sendo criativo Eu sou bom resolvendo problemas O problema da nossa sociedade O principal pra mim É que as pessoas o tempo inteiro Elas querem ser boas em tudo Ou seja Quando a gente fala assim Você precisa melhorar os teus pontos fracos Quando a gente fala Você precisa melhorar os teus pontos fracos Significa que você vai melhorar Porque você tá ruim Pra você ser mediano em tudo Eu falo que você precisa melhorar Os teus pontos Que já são naturalmente fortes Pra você ser muito bom em alguma coisa específica E você lutar todos os dias Pra ser ainda melhor naquela coisa específica Foi o que eu fiz Eu decidi otimizar o meu trabalho Focando naquelas coisas As quais eu já tinha uma facilidade natural fazendo Que todos nós temos Você tem facilidade natural em alguma coisa Você tem as suas Eu tenho as minhas O que foi que eu fiz? Eu entendi Caramba, eu sou bom nisso Em vez de querer gastar minha energia Pra ser um pouco bom em tudo Eu vou gastar minha energia Pra ser muito bom nessa coisa específica E que se for do resto Porque eu decidi que eu não ia abraçar o mundo Tem uma série de habilidades Que são obrigatórias Tipo comunicação Vender Networking Autoconhecimento Várias habilidades que são obrigatórias Independentemente do caminho Então se você chegar pra mim Usar isso como desculpa Falando assim Cara Eu não sou um bom comunicador E eu sou assim Eu vou focar no que eu sou bom Cara Você nunca vai ser muito bem sucedido Se você pensar dessa maneira O grande game É você olhar pra esfera E você pensar Cara Em que que de fato eu sou o bom E como é que eu posso fazer Pra me tornar ainda melhor Nisso que eu já sou naturalmente bom Que eu já tenho talento Que eu já tenho aptidão Fazendo isso Eu falei Cara Estão errados E os resultados Que eu comecei a ter Comprovaram a nova visão Que eu tinha acabado De construir sobre mim Que era diferente Da visão Que aquele professor Tinha imputado sobre a minha vida E aí Essa jornada De micro resultados De pequenas conquistas Aumentaram a minha autoconfiança Essa jornada De aumentar a minha autoconfiança Me fizeram aumentar A minha visão de mundo Ou seja Aumentaram a perspectiva Do que eu poderia realizar E a partir dessa perspectiva Do que eu poderia realizar Eu comecei a construir Coisas muito maiores Tanto é que com 16 anos Eu fiquei milionário Tem base em um negócio desse? Não é normal Não é comum Com 18 anos Eu vendi minha empresa Por mais de meio milhão de reais Eu fui imaginou Vai entrar na Forbes Hoje a minha empresa Deve valer uns 20 milhões de reais É muita coisa Eu tenho 20 colaboradores A parada tá crescendo E é só o começo Ou seja Eu tô só no começo da minha vida Porque os próximos micro resultados Vão aumentando cada vez mais A percepção de valor Que eu tenho sobre mim mesmo Consequentemente Vão expandindo A minha visão de mundo Consequentemente Vão expandindo O meu nível de ação No presente Que vai me levar Cada vez mais perto Essa visão que eu acabei Construindo sobre mim Brisei Entenderam? Sim, sim Entendi Então... O meu nível de ação